E ovo ovo, ovo ovo e ovo o gado é Anja esse seu olhar, o seu jeitinho de falar Dá muito bem pra anotar, quem quer volta novamente Show, seu ministro! Vai lá, curta esse vídeo aqui no canal de Vindos e Divulgações Esse é o melhor canal do VAC ganhado Brasil Tchau, tchau! Tchau! Oh, ela veio. Tchau.